O site da UOL aqui diz que as três redes sociais, né, WhatsApp, Facebook, Instagram e o Message, né, que são tudo da minha mesma empresa, apresentam instabilidade no mundo todo. Não é só com você. Os aplicativos, WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar. Em diferentes partes do mundo. Os três app que pertencem ao conglomerado do Facebook começaram a dar sinais de estabilidade na tarde desta segunda-feira, dia 4, por volta do meio-dia de Brasília. No site Dom Dector, no site Dom Dector, Dectector, aliás, desculpa, aqui, reúne relatos de falhas em aplicativos de redes sociais. Há um pico de mais de oito milhões de reclamações. Oito mil... Não sei se é oito mil, oito milhões... É, oito mil reclamações sobre estabilidade do WhatsApp. Principalmente no Brasil, por volta do meio-dia, mas os quais parecem atingir o mundo todo. Através da sua conta opção no Twitter, o Facebook, o perfil Marqueda Global, estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas em exceção aos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedindo desculpas. Os usuários relatam para enviar mensagens no WhatsApp, carregam novos postos no Instagram e publicam autistir tanto os aplicativos para o Android e os quantos sites assistidos pelo navegador. É isso aí, pessoal. Um probleminha aí. Só para esclarecer aí, o criador do Facebook, no seu Twitter, né, que o Twitter não faz parte do Facebook, que é outro dono, né, confirmou a queda, mas já estão resolvendo. Um abraço, pessoal, deixe seu like e se inscreve no canal.